Fala aí galera, uma ótima sexta-feira, bora sextar com muita informação de Fluminense, começando o seu dia daquele jeito que eu gosto, deixando você muito bem informado sobre o Flusão, afinal de contas já é véspera, amanhã a bola vai rolar no Maracanã, às 9 da noite, Fluminense e Flamengo vão começar a definir um dos finalistas para esse campeonato carioca de 2024, e a ansiedade vai batendo, a expectativa vai crescendo, a gente espera, todos nós esperamos, que o Fluminense possa fazer um grande jogo amanhã e largar com vantagem para o segundo jogo, é claro que vamos tratar dessa semifinal aqui, mas também tem uma denúncia muito grave do John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, ele fez uma denúncia muito grave em relação a corrupção na arbitragem no futebol brasileiro, e também rebateu o Fluminense em relação àquele assunto do gramado sintético, aspas fortes e precisam ser levadas com muita seriedade para todos que militam no futebol, eu vou explicar, vou trazer tudo para vocês, explicar aqui o que pode acontecer também nos próximos dias, porque se realmente isso for verdade, pode impactar o futebol brasileiro, pode ser mais um escândalo do futebol brasileiro, e também o Iranildo, pai do Iago Ferreira, que é jogador do Fluminense, que está emprestado para o Nova Iguaçu, fazendo um grande campeonato carioca, fez um desabafo também muito forte em relação ao não aproveitamento dele até o momento por parte do Fluminense. Só vou te pedir aquela moral de sempre, para você não se esquecer, deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não está assistindo, está chegando por agora aqui no canal do Lessa, seja muito bem-vindo a todos aqui, inclusive a torcedores de outras equipes, todos os dias, diariamente, informação, bastidores, tudo o que acontece no Fluminense, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Lessa, deixe seu comentário também, vamos que vamos, construindo essa família Lessa aqui no YouTube, para a gente ir construindo e crescendo, para a gente chegar cada vez mais rápido a essa marca de 100 mil inscritos aqui no canal. Apurou, confirmou, publicou e placou! E eu só acredito no Lessa! Bora começar falando de clássico então, porque o GE publicou uma informação, dando conta de que Gabriel Barbosa tem grandes chances de ficar fora do jogo de amanhã, desse primeiro jogo da semifinal, ele está se recuperando de um problema muscular, ainda está em transição e ontem, pela terceira vez, ele treinou a parte do grupo. Aí muitos vão dizer, ah, mas esse aí não está nem mal fazendo gol, não é nem titular, querendo ou não galera, assim, gostando ou não gostando, é um desfalque, é menos uma opção que o Flamengo tem e inclusive ele já fez 11 gols no Fluminense, a maior vítima dele é pelo Flamengo ou Fluminense. Então, é evidente que isso é bom, em tese pelo menos, porque é menos uma opção ali para o Tite. O Wesley também está se recuperando, está vivendo uma situação parecida aí, pode ser que não seja relacionado, e diz aqui que em relação ao time que venceu o Madureira no último sábado, Léo Pereira e Everton Cebolinha voltam ao time titular, na lateral esquerda tem uma dúvida ali entre o Vinha e o Ayrton Lucas. O Léo Ortiz, que chegou um bom zagueiro, chegou essa semana, o Flamengo também pode ser relacionado, depende aí da comissão técnica, então é um reforço que o Flamengo pode levar para esse jogo, obviamente não vai começar jogando e também se o Fluminense tem os desfalques. E também desfalques importantes, principalmente Samuel Xavier, que é titular do time, Douglas Costa, Gabriel Pires, todos lesionados. O Flamengo também não perde um titular, mas pode perder uma opção importante aí para o segundo tempo. Vou trazer para vocês aqui uma declaração do Iranildo, que é pai do Iago Ferreira, que é um jogador que está emprestado pelo Fluminense, está fazendo uma grande temporada por lá. O Iago tem três gols e três assistências pelo Nova Iguaçu, é uma peça fundamental no time do Carlos Vitor, fez gol na Copa do Brasil também essa semana. Enfim, é uma grata surpresa, ele vem muito bem lá e, inclusive, já trouxe a notícia aqui no canal do Lessa, o Iago está despertando o interesse de alguns clubes, inclusive clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele tem contrato com o Fluminense até o ano que vem, ainda não sei se, após o término do Campeonato Carioca, ele vai ser emprestado novamente ou se o Fluminense vai resolver dar uma chance ao Iago, mas até o momento não há nenhum sinal disso. E o Iranildo foi até o podcast do garotinho, o grande José Carlos Araújo, o Cheguei Podcast e deu essa declaração. Viu, o que tem diferencial do Fluminense na base aonde o Iago surgiu? O que existe de segredo do Fluminense? É uma água ali no Fluminense, não é brincadeira não, né? Que descobre talento, né? A geração do Iago é 2001. Iago é 2001. A geração do Iago teve é o André, Martinelli, Luiz Henrique, Biel, tem mais, outros jogadores que estão fazendo sucesso jogaram no titular. O único 2001 no Fluminense que não teve oportunidade profissional foi o Iago. É mesmo, mas o que você atribuiu? Ah, eu não sei. Futebol tem umas coisas que a gente não sabe. Mas o único 2001 da geração que não jogou no Fluminense como titular foi o Iago. Posso levantar uma bola? Pode, pode. Há quem diga que o empresário, às vezes, que não é o papai, tem uma influência muito mais forte do que se imagina. Ah, eu não sei. Não, eu estou perguntando para você. Não sei, eu não sei. É o papai. É porque há quem diga isso. É mesmo, né? É. Até em seleção brasileira, às vezes, há quem diga que... Diga, é, né? Quando tem um empresário bom, de prestígio, jogador... Mas a única coisa que eu falei com ele foi isso, que eu tenho esse negócio no Fluminense. Um único 2001, pode falar o que quiser dele, mas o único que não teve oportunidade, 2001, geração 2001, foi o Iago no Fluminense. Ah, eu não sei. Mas o mais importante é que ele está feliz no Novo Iguaçu e mostrando o futebol dele. É. Mas eu estou feliz por isso. Principalmente brilhando agora nas semifinais. Isso, isso que eu estou feliz. É, cara. Então, o Iago tem futebol. Você garante que o Novo Iguaçu pode pregar uma peça no Vasco? No Vasco, pode. Sem dúvida alguma. Abre o olho, Vasco. Bom, está aí a declaração do Iranildo. Obviamente, o Iago é filho dele. É claro que ele está defendendo os interesses do filho, do garoto. Isso é evidente. Mas também é um fato. Toda essa geração, o Iago realmente não teve oportunidade. Chegou a treinar muitas vezes com um profissional. Chegou a ser elogiado. Até falei isso aqui. O Diniz gostou dos treinos dele, do desempenho. Mas nunca teve oportunidade. E é aquilo, é o mesmo. A situação do Iago é parecida com a do Luan Freitas. Com a do João Neto, que foi preenchado para o CRB agora. O Fluminense hoje tem um elenco muito mais encorpado. Chegaram jogadores de qualidade. E aí fica cada vez mais difícil encaixar todo esse garoto só ao longo de uma temporada. E quando passa a idade do sub-20, não tem jeito. Agora não tem nem mais o sub-23. Tem que emprestar. Então o Iago é um jogador que está mostrando que tem muita qualidade. E claro, nem todo jogador vai ser jogador de clube grande. Pode ser que o Iago não dê certo no Fluminense. Mas pode dar certo em outros clubes. Aí é uma avaliação que deveria ser mais criteriosa por parte do Fluminense. Coisa que com o Iago, essa oportunidade de fato, uma sequência ali, a gente não teve a oportunidade de ver no time de cima. E do jeito que ele está se destacando agora pelo Nova Iguaçu, a chance dele deixar o Fluminense é enorme. E aí a gente não vai saber sequer se ele teria potencial de fato para sustentar ali uma sequência no time principal. Falei contrato até 2025, na verdade até 2024, final de 2024. Então isso quer dizer que a partir do meio do ano, se não houver uma novação de contrato, o Iago pode deixar o Fluminense de graça também, sem nenhum tipo de compensação financeira. Vamos aguardar o que vai acontecer. O certo é que ele está indo muito bem. E o Fluminense, querendo ou não, vai enfrentar a concorrência de outras equipes a partir de agora. a não ser, claro, que não tem interesse em nem renovar para tentar conseguir uma venda, nem que seja uma venda por um valor mais baixo no futuro. Até agora não houve esse movimento por parte do Fluminense e o Iago, repito, a partir do meio do ano, poderá assinar um pré-contrato com outra equipe. Você acha que ele deveria ter tido uma chance? Você acha que ele tem condições de atuar no profissional do Fluminense? Mas o que vocês acham? Galera, o GE publicou essa matéria ontem, já mais à noite, que trata de uma denúncia muito grave por parte do John Texto, dona da safra do Botafogo. Ele diz haver corrupção no brasileiro e diz que tem gravação de árbitros reclamando de não pagamento de propina. Tem aqui um áudio. Vamos dizer o que disse aqui o John Texto. Esse apoio que nós tivemos hoje, isso vai trazer atletas para nós. Isso vai trazer coaches para nós. O motivo que nós estamos tomando o tempo é porque nós sabemos que esse coach, nós estamos confortáveis com ele, conhecendo os players, mas nós temos top coaches em todo o mundo que estão me chamando, e nós temos algumas decisões difíceis de fazer. People want to be at Botafogo. Em últimos jogos do ano passado, o hate foi tão forte, foi muito difícil de assistir para todos nós, para estar aqui. Nós temos que ser assim. talvez a CBF não me julgue. Eu não fui atrás do Ednaldo. Eu nunca disse nada sobre ele. Ele não é corrupção. Ele é um homem que trabalha uma organização que precisa administrar a corrupção externa. Provavelmente melhor. Porque é uma batalha contra o fora. A federação é o nosso campeão. Mas é uma batalha. E existe. E está aqui. Há um jogo de fixação em 2021, 2022, 2023. Nós temos a prova. Bom, ou a gente está diante de um dos maiores escândalos da história do futebol brasileiro, pelo que o John Texer está falando, ou ele está prestando um dos maiores desserviços da nossa história também. Ou uma coisa ou outra. Não tem meio termo aí. Isso é muito grave o que ele está falando. É muito grave. Ele prometeu que nos próximos 30 dias todos vão saber o que aconteceu. Aqui é a transcrição do que ele falou. Foi numa conversa ali com jornalistas. Não foi uma declaração que ele deu aparentemente em ONU. Ou seja, não foi uma entrevista formal. Foi numa conversa com jornalistas. A gente lembra esse caso do ano passado que ele começou a apontar que na opinião dele a arbitragem brasileira é corrupta. Principalmente ali depois que o Botafogo começou a perder pontos na liderança. ele falou em roubo e pediu renúncia do jornal da CBF. Depois ele acabou punido pelo STJD e o Textor também está sendo processado pelo jornal do Rodrigues por calúnia e difamação. Repito, se ele conseguir comprovar o que ele está falando nesse áudio que ele tem gravações de árbitros cobrando propina gente, isso é muito sério. Isso é muito absurdo. caso contrário o John Textor precisa sofrer também consequências pesadas porque não dá para fazer esse tipo de acusação sem ter de fato uma prova. E pelo que ele está falando aí, ele tem as provas e vai apresentar essas provas nos próximos 30 dias. é de fato uma bomba que ele está jogando incendiando o futebol brasileiro e agora eu confesso que eu estou bastante curioso para ver essas provas que o John Textor diz ter porque enfim é uma situação muito preocupante a gente lida, debate, reclama, se revolta com muitos erros de arbitragem ao longo do ano e se realmente houver uma manipulação desse nível é algo que vai mexer e vai abalar as estruturas do nosso futebol. E não para por aí. O Textor também rebateu a questão da grama sintética rebateu o posicionamento de Fluminense também da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol. Aquele rebate de Fluminense não é só o Fluminense tem outros clubes também juntos mas o Fluminense é quem está encabeçando esse movimento como eu falei ontem. E aí ele criticou muito essa postura. Diz aqui o John Textor a saúde dos jogadores está em melhores condições no sintético. Temos uma alta qualidade que está acreditada até por jogadores de outros clubes. Às vezes pessoas que nem pisam na grama ou jogam futebol falam bobagem. Eu queria que eles olhassem o sistema que nós criamos. A grama no Brasil é diferente. Olha para toda olha para todas as lesões de tornozelo e nas pernas que tivemos em gramados ruins. Se vamos jogar em campos de bezerros na liga as pessoas devem investir em campos 80% naturais e 20% sintéticos que é o padrão das grandes ligas do mundo. Aqui tem uma outra aspa dele ele fala aqui não critiquem nossa tentativa de tentar algo mais seguro para os jogadores. Vamos falar de elevar o nível. querem ir para a grama natural devemos formar a liga oficializar um padrão pagar e treinar árbitros. Vamos em frente vamos todos pagar 1 milhão e 300 mil dólares mais de 6 milhões de reais em cada campo. É isso que custa na Premier League. O Brasil merece a qualidade dos melhores lugares do mundo futebol futebol é bom como em qualquer lugar do mundo isso pode impactar nossos shows mas arrumaremos um jeito se quiserem ir para a grama natural no ano que vem nós iremos não enganem não jogaremos em campo de bezerro não faz bem aos jogadores campo de bezerro diz aí o John Textor rebatendo portanto principalmente a postura do Fluminense em tentar vetar proibir o uso de grama sintética aqui no Brasil nos próximos anos é um assunto que a comissão que a CBF vai avaliar criou uma comissão liderada por médicos para avaliar essa situação para que a CBF venha a tirar sua própria conclusão sobre o assunto se alguma coisa acontecer não vai ser para agora para esse ano nem para o ano que vem acho que isso ainda vai render muito debate muita discussão mas é um processo que está em andamento essa questão da avaliação e do estudo por parte da CBF em relação a grama sintética enfim John Textor movimentando os bastidores do futebol fazendo uma acusação muito grave rebatendo essa postura do Fluminense eu tenho para mim que principalmente agora após passar esse momento de primeiro jogo de semifinal a próxima semana pode ser uma semana de muitas novidades também beleza pessoal deixa aí o seu like se inscreva no canal do Lessa e ao longo do dia a gente volta com muito mais informação claro último treino do Flu treino que vai definir o time titular para o jogo de amanhã o técnico Fernando Diniz não poderá também contar com o André suspenso inclusive esqueci de citar o André no início só dos jogadores lesionados e ainda tem o André suspenso estou bastante curioso para ver qual será o time titular do Diniz para esse Fla-Flu valeu um abraço até mais tarde e aí e aí